Vamos nessa rapaziada, quero mandar um salve pra geral, mais um vídeo do Capixaba jogando solo no Kaiute de silenciada rapaziada, é isso mesmo É, estou um pouco aposentado aí mano, tomei aposentado no New Z É, vocês, alguns inscritos, amigos aí, ou até players que me conhecem né, é, dentro do jogo Tô percebendo que eu tô logando uma, duas vezes, morro e não consigo voltar mais, é porque eu tava sem loot tá velho Tá, sem loot mesmo cara, eu vendi meu loot todinho, agora eu tô com um loot bacana na conta Agora dá pra jogar um pouco velho, antes velho, morria com uma VSS, já era, acabou a VSS Agora tem umas 10 de cada, dá pra dar uma trollada mano Mas agora vocês vão ver, ó tem cara lá em cima da farmácia, cara, eu tô jogando com outros gringos Muita gente pedindo pra me trazer um PVP só no Kaiute Porque eu vou interagindo com vocês e eu vou dando dicas para iniciantes Mas vão vendo do jeito que eu jogo mano, eu não jogo bem não Mas dá pra vocês pegar um pouco de noção a mais né velho, que é iniciante Vocês vêm quando eu tô de silenciada, eu não vou meter as caras aí velho Olha meu personagem como é velho Meu personagem é o Diablo, é o Diablo É Lucifer Esse personagem é doido, eu tô com colete aqui, eu vou botar o colete que vai dar ruim né velho Jogar sem colete, eu só tirei o colete pra vocês verem aqui E vamos de pouco papo e de bala na testa dos gringos O DP tá frenético ali mano Ô caramba, tem cara aqui do lado porra Tá aqui velho Ah, não acredito mano Nossa bicho, e tem outro ali na frente Vou ter que passar pra cá que eu vou pegar um cara ali na pista e tem um na casa Que vocês viram de respawn Dei sorte tá Ó, outro ali Deixa ele ali que eu vou tentar ver aonde vai esse cara aqui Ah, os dois são do mesmo clã, beleza Deixa eu dar mais uma espotada Beleza, aqui ele vai morrer Mano, como que eu não dei headshot? Me expliquem Me expliquem Como eu não dei headshot? É porque as vezes quando você atira ele parado Quando você atira ele se mexe, do que ele correu pra frente Então Você toma cuidado quando você for atirar mano Tenta atirar com mais precisão Ó, o cara lá em cima da farmácia Ó, os caras ali velho Eu vou matar esses caras mano Nunca errei bala assim mano Idiotece ainda mano Não tá atrás da farmácia Aqui ele já me viu já mano Você já percebeu uma coisa? Que você vai estar tendo que adiantar os tiros Mesmo sendo servidor BR Ou servidor... Matei também Mesmo sendo servidor BR Ou servidor gringo Sempre você tem que jogar um pouco as balas pra frente mano Entendeu? Senão você nunca vai dar headshot Isso é para iniciantes, tá velho? E aí já levamos um Lá na farmácia tem muito cara Vou tentar passar Tentar chegar nos prédios do Brasil Que são aqueles prédios ali ó Porque eles são... Tem a cor verde né Deve ser por isso Mas todo mundo conhece esses prédios como prédios do Brasil Aqui são os motéis né Hotel como todo mundo fala Esses aqui ó Que é bacana tá galera Mas eu não recomendo ficar em cima dele Se você quiser ficar em cima dele Você pode ficar em cima né Se você tiver com o clã Fica aqui lá É um helmet Aqui também eu não passo Se você passar em cima Pelo lado de lá Costuma você tomar um headshot A visão do cara é muito melhor né Tô com uma P90 e uma PKM É só peitar não Não tem nem skin de PKM Acho que nem tem né Beleza Deixa eu adiantar pra cá Jogar na cautela Porque eu sei que tem cara dentro dessa farmácia Lá em cima Mas a minha bala não vai pegar nunca Num cara daquele ali Tá uma coisa interessante Que lota né velho Opa Atiraram em mim Que merda cara Deixa eu atirar em mim Tem cara dentro aqui Tem cara dentro aqui mano Mesmo do cara do meu lado aqui Olha aqui ó Atira atira Isto Esse cara é BR mano Olha o nick dele Farmando Tem cara lá velho Guardando mano Tamo junto Já me viram aqui O cara da riote amarela Lá da farmácia Me viu Como errei O cara não me viu mano O cara não me viu rapaziada Eles tem ideia De como o cara é vesgo Como eu sou vesgo E o cara também é cego Acho que tem cara ruxando aqui Rapaziada Ai Nossa que bala Tem mais cara aqui Nossa senhora Que susto mano Agora eu Nossa Tô com uma DX O cara é safado Né mano Ah Não acredito Zero DX Se eu conseguir matar Esse cara Vai ser milagre Ai Tem costa Onde Ai meu Deus Acabou Sabia que ia morrer Não dava mano Aqui Não dava Se eu tivesse DX Matava o cara Não Eu ia ruxar no cara Igual um doido Rapaz Loguei Loguei sem a 8x Que merda mano Loguei sem a 8x Pegamos Agora danou O cara O cara do safado Usando minha Riot Será que ele deslogou Com o root Com certeza Opa O cara lá mano Nossa Quando eu tirei a mira Ele mirou em mim Ah É muito engraçado Isso Olha o cara aqui Vai puxar um assalto Boado Aí não Danou Pra mim Gosta de puxar P.K.I. Como Ai Tô tomando Costa Pega Cadê você Dá pra me ter errado Essa bala Mano Ó Tem que ruxar Nesse cara Que bala Ah Ele tava com o meu loot Desloga Se eu conseguir deslogar Vai ser sorte demais Consegui Jesus amado Eu voltei Rapaziada Joguei com o cara Mano Ah Joguei com o cara Aqui Nossa Nossa Deixa a treta Deixa a treta Nossa mano O cara puxou o assalto Tipo o outro Toma Mano Essas balas São muito bonitas Mano São muito bonitas Ai Meu Deus Agora Ai Meu Deus Tá lá em cima Ai Vem por baixo Ai 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 Mira Ah Não mirou Sempre quando Eu vou Dar um pulo Pra correr Eu dou um tiro Pela riot Entendeu Que ai Você tem uma chance De dar um headshot E não tomar bala Ó Dei um tiro Vou botar 8x Que eu tava sem 8x né Só não sei Pra onde o cara Foi Meu Deus Cadê o cara Meu Deus Safado Rapaz Deu a volta Né Eu vou Estar sempre Dando aquela Adiantada No vídeo Rapaziada Mano Como isso Que eu tomei Esse hit Zumbi É pra ter Morrido Com uma facada Né Safado Zumbi Zumbi Dá mais hit Que alguns players Você é louco Vamos tentar matar Mais uns 5 caras Uns 5 caras Tem um assalto Aqui Ainda bem Que eu to Com uma Imitável Vou até Botar A minha Estanag Ai Porra Sempre assim Mano O cara Mirando em mim Ela Aí tem um Cara Acosta Eu morro Cadê o cara Que tava Aqui Ai Meu Deus Botei a barricada Dentro da casa Pensei que não ia botar Mano Olha só isso Rapaziada Não 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 Cara Olha Essa foi boa Mano Olha lá Será que vai puxar Assalto Vamos matar Desse cara Mano Pra quem morrer Não pegou O tiro Olha isso Cara Nossa Esquerda Também Cara Corre Pra caramba Boa Bicho Aí Entregou A paçoca Né Ui Deixa eu dar um headshot Assim Ai Nossa Mano É muito cara Porra Nossa Fiquei feliz Agora Esse Acho que eu não vi Ele não Né Sabe o que é Uma Imitar Vem Bebê Vem Vou tomar Costa Olha lá Assalte Viado Não Pega aí Posso até morrer Mais Opa Os caras são espertos Os gringos são tenso Mano Pode dar mole Pra esses caras Não Eu não vou dar mole Não Aí Você entregou Você Queria botar A riote Paguei até de atirar Entregou a paçoca Fih Arruchar o outro O cara que estava aqui O cara que estava aqui O cara ali Beleza O cara que estava aqui Eu não ia sair daqui Mas como eu estou sem Snipe Se eu pegar mais uma Eu deslobo Se eu morrer Má sorte Né Porque É sempre assim Eu começo a segurar Lute Aí Eu vou pro céu Ó Vou tomar a costa Pega nas costas Ó Já tomei tiro Quase fui pras picas Não sei nem onde está o cara Jesus Eu vou sair daqui Ficando de noite Começando a ficar bom De noite O capetinha Fica louco Dá pra eu ter feito isso não Me espotei legal agora Pro cara lá Que merda Aqui é uma área boa Pra ficar de UTS Ó Por causa dessa caixinha Dessa caixinha aqui Véi Aqui eu fico agachado Só na visão Do nada Tomo um headshot No meio da Pança Vamos nessa rapaziada Eu vou ligar o Night Vision Agora começou a ficar bom Mano Tecla N Tá rapaziada Pra ligar ele Vocês podem ver Você tem que estar usando NVG Ó O que vocês acharam Do meu personagem Mano Meu capetinha O bagulho é doido Mano Ai Não 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 Uma bala Não vi que eu tava Com uma Com uma bala Mano Obrigado Opa Do nada Enquanto é uma Snipe dessa Tem que o MyFron ali Ah Três caras Véi Nossa Nossa Agora não Nossa Passa 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 vou tentar passar passei também o cara vai vir por cima da pegada esse já me viu mano se ele errar, nossa ele errou também nossa rapaziada eu consegui guardar o loot mano vocês não tem ideia, eu dei uma sorte pensei que eu ia morrer e vamos para a última logada né velho tem muito... não acredito não acredito... não acredito... não acredito... Obrigado.